Se você acha que já sofreu uma injustiça, atente para essa história. Uma guarnição, no dia de hoje, trocando o tiro a madrugada toda, uma guarnição de quatro policiais militares, em uma das piores favelas do Brasil, a Vila Aliança, aqui no Rio de Janeiro, teve um integrante baleado na testa, que quase morreu, sangrando ao ponto de ter um choque e morrer pela falta de sangue. Foi socorrido pelos próprios braços de um herói da polícia militar, tendo um capitão fazendo a contenção e um soldado da polícia militar. Foi levado do local de tiro até o hospital nos braços de um herói da PM e foi filmado. E na filmagem, a pessoa está retratando que esse policial militar estava em uma operação não oficial, fazendo troia com o objetivo apenas de causar um mal. Troia, mano. A polícia se fodeu, mano. Como se matar bandido fosse causar um mal. Mas na verdade era uma operação oficial, tudo dentro da lei, e retratam o herói ferido, dando a vida pela sociedade como um criminoso, como uma pessoa errada. Por que fazem isso? Isso perpassa o mínimo do senso de humanidade que todos nós deveríamos ter. Isso vai contra os direitos humanos do policial militar. Cadê as pessoas que se dizem defensoras da Constituição que nada fazem? O policial militar quase morreu. Tem uma cena que parecia até de videogame da Segunda Guerra Mundial, mas não. É o dia a dia do policial carioca. O caveirão, o veículo blindado tentou socorrer esse herói, mas sequer conseguiu chegar no local pela quantidade de tiros. Olha só, um caveirão da polícia militar quer conseguir chegar no local de crime pela quantidade de tiros que tomou. E estão dizendo em alguns órgãos de imprensa que o policial militar está errado. É impressionante a dor que esse PM deve estar sentindo agora. Não só do tiro, não só das péssimas condições que ele terá, mas sim pela injustiça que está sofrendo. Tudo por dar a vida por a gente. Vamos compartilhar esse vídeo. Vamos manter a sanidade desse policial. Porque violar moralmente uma pessoa é tão ruim como fisicamente. Que Deus salve essa guarnição. Porque muitos desconhecem o valor do PM. Realmente, esperar o reconhecimento das pessoas que nunca sentiram o cheiro da pólvora é bastante difícil. Isso viola qualquer princípio basilar de humanidade. O policial militar que foi baleado pode ser injustiçado e está tendo a sua imagem violada. Tudo por dar a vida por a gente. O policial militar que foi baleado pode ser injustiçado e está tendo a ser injustiçado e está tendo a ser injustiçado.